Minha amiga Luana, maravilhoso dia, maravilhosa noite pra você, você está recebendo uma loucura de amor, então prepara o coração e muitas surpresas te esperam. Quem está te dando esse presente com muito amor, com muito carinho, é o Joaquim, e foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você o quanto você é importante, o quanto você é especial. Você está falando com ele ou não? Eu estou gravando pra você, vou ter pra você guardar o celular. Confia em mim que eu guardo, tá bom? Eu sei que você quer guardar pra mostrar pra ele, mas aí eu gravo aqui, aí você fica curtindo mais a loucura de amor. Minha amiga, antes de começar essa homenagem, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, porque vocês nunca vão receber, porque nenhum homem gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer. Não é qualquer mulher, é a mulher. E o Joaquim, ele se entregou de corpo e alma pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer. Pra você e por você. Eu adoraria abrir a porta do carro e ele sair, te dar um beijo e um abraço. Mas eu sempre falo que tudo tem o seu momento e tudo tem o seu tempo. E ele não tá aqui. Mas foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você que você está sempre junto com ele. Foi a forma que ele mostrou pra você saber que independente da distância, vocês sempre vão estar juntos. E eu acho que você não tem noção do amor que você desperta nesse cara. A dedicação pra te dar esse presente, minha amiga, ela foi tão intensa, foi tão intensa. Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho do Joaquim pra você. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu. Mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se, como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos tomou. E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo, até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram, e sei que virão outras. O esposo dela tá viajando. Mas mesmo assim, ele não esqueceu o dia do aniversário dela, e tá dando esse presente pra ela. Olha que legal. O que tem o que tem de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um povo criança, e renova a sua própria vida. Queria que soubesse, que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga, e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Pra você. Você sabe o que eu acho super interessante, minha amiga? Às vezes a gente vai fazer loucura de amor, e tem um monte de gente. E aí a pessoa, às vezes, até consegue ficar um pouquinho mais à vontade. E eu fico imaginando o quanto você deve estar com uma certa timidez de estar recebendo essa mensagem sozinha. Mas eu quero dizer que você não está sozinha. Somando as minhas redes sociais, eu tenho mais de um milhão de seguidores. Tô fazendo uma live aqui. E tem uma galera te acompanhando. Estão te vendo. Então eu posso garantir pra você que você não está sozinha. Eu acho que você não tem noção do amor que você desperta no Joaquim. E ele se entregou de corpo e alma pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer pra você e por você. E ele sempre surpreende você, né? E eu acho que isso é maravilhoso. Você tem a sorte de compartilhar tua vida com um cara, com um homem, que sabe a mulher que você é e o valor que você tem. Porque você é o tipo da mulher que não solta a mão. No momento que as pessoas mais precisam, você está lá. E eu acho que isso é uma qualidade que você tem incrível. E ele sabe disso. E ele resolveu deixar um recadinho pra você que diz mais ou menos assim. Pra falar a verdade, eu nem sei por onde começar. Mas se tudo estiver ocorrendo como eu planejei, nesse momento, deve ter um carro de loucura de amor aí, na porta da nossa casa. E você deve estar linda, mas sozinha, recebendo essa mensagem. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinha. Nesse momento, eu vou estar com o meu pensamento em você. E eu quero que você saiba que essa foi a forma que eu encontrei pra mostrar pra você o quanto eu te amo, o quanto você é importante e o quanto você é especial na minha vida. Quando eu pensei em fazer essa homenagem pra você, muita gente falou pra mim assim, não faz não, ela vai passar vergonha, ela vai pagar o maior mico. E eu falei, eu não estou nem aí. Eu vou fazer essa homenagem pra ela, o que ela merece. Porque ela é a mulher da minha vida. E ela não vai pagar mico. Mico é não ter ninguém pra amar. E eu tenho certeza que ela vai amar esse presente. Porque é a forma que eu encontrei de estar muito mais próximo dela, do coração e das memórias. Lu, quero que você saiba que eu te amo muito. Que você é e sempre será o grande amor da minha vida. E eu não vejo a hora de te encontrar, te abraçar, sentir o seu cheiro, sentir o seu toque, sentir a sua pele. Você é e sempre será muito importante e muito especial na minha vida. Se muita gente acha que o presente que eu estou te dando é o maior mico do mundo, pra todas elas, eu grito e falo bem alto. Mico. Mico é não ter ninguém pra amar. E eu, eu tenho você. Feliz aniversário, meu amor. É, minha amiga. Você sabe que tem tanta mulher, minha amiga, que se relaciona com os caras tão zerruela, que a mulher faz aniversário. O marido vai lá e compra um fogão, uma panela elétrica, compra, reforma a cozinha. E ainda tem a cara de pau de perguntar pra mulher assim, gostou, amor? E eu falo que esse presente não é presente pra mulher. Isso é presente pra casa. Não é? Quer dar um presente pra mulher? Nem que você vai pra ela tomar uma tuba ainda no boteco. Mas é um presente pra ela. Porque não é o preço, é o valor. Não é? E eu acho que você está recebendo do Joaquim o maior presente que ele poderia te dar. E na minha opinião pessoal, não é a loucura de amor. O maior presente que ele está te dando, minha amiga, chama-se tempo. O tempo que ele se predispôs pra te dar esse presente e pra te dar esse momento. E eu queria pedir pra você vir aqui pertinho de mim um pouquinho. Chega mais aqui. Segura o microfone. Fica aqui frente pra mim. Agora eu queria que você olhasse pra essa câmera e imagina que são os olhos do Joaquim e agradece esse presente. Vida, apesar da distância, você sabe o quanto eu te amo. Dependendo de tudo, ela está sem isso aqui. Onde você estiver, eu vou estar. Obrigada. Eu amei. Aê, garoto. Foi você mesmo pra fazer eu falar. Ele falou isso. Eu vou pedir pra você ficar ali de novo. daquilo que falaram pra mim assim, ó. Aí eu falei assim, confia em mim, porque ela vai falar. Na hora, ela vai falar. Eu sempre falo, minha amiga, que um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, você contrata qualquer Zé Ruela, ele vem aqui e faz isso. Só que eu gosto muito de fazer uma loucura de amor, Luana, da forma como eu gostaria de receber. Então eu gosto muito de fazer uma loucura de amor pra pessoa não pagar mico, não passar vergonha. E essa é pra você. Música Música Coisa boa, né? Se você não tem noção do amor que você espera nesse caso, e se você não tinha uma música, agora você tem. Olha aí! Música 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 Coisa boa, né? Parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade, uma honra e um privilégio estar aqui. A sua loucura de amor, minha amiga, ela mostra que pra fazer uma loucura de amor, a gente não precisa fazer festa, a gente não precisa reunir um monte de gente, a gente só precisa literalmente do que tá rolando aqui. Uma mulher que mereça, um homem que ame, e alguém que consiga transmitir essa emoção. Tô muito feliz e muito honrado de estar aqui. Manda um beijinho pro Joaquim lá. Parabéns do céu! Música Parabéns do céu! Carro de loucura de amor, na porta da casa chegou, lágrimas e sorrisos rios, Joaquim sabe o que eu não vou. Traz uma loucura de amor, pra celebrar o amor. Joaquim, obrigado por me dar o privilégio de participar de um pedacinho da tua história de amor. E quando você voltar, meu amigo, quando você voltar de viagem, ela vai estar aqui te esperando de braços abertos. Tamo junto! Obrigado a cada um de vocês que curtiu um pouquinho o nosso trabalho. Obrigado, gente! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Valeu!